Começou num desacerto... Rapaz, você vê como é a história. O Tulir Gerais, meu compadre, meu afiliado, eu botei no dedo do Tulir Gerais. Eu falei, Tulir, você vai ali, cansa três músicas, eu sou leonau, você não ficou over músico, eu falei, você que pensa com os músicos. Eu te falei, porque eu fico assim, quando tá gravando ali, eu tô brincando com uma criança, eu tô falando com a minha mulher, eu tô... fazendo qualquer outra coisa, mas eu tô ouvindo lá. Não precisa estar ali parado olhando. Ó, peraí. Ouvi, Tulir, tá vendo? Eu tô aqui, tô ouvindo. Ele, ah, tá legal. Acabou a gravação. Vambora, vambora, tô arrumando tudo. Aí, quando eu vou fechar o salão, eu tô olhando aqui, os caras estão no canto assim, o Chico, o cara, o Tulir, esse menino, mas vem lá, cantando essa música. Aí, eu parei com o ouvido assim, e eu falei, que música é essa aí, ó? Aí, ele falou, ah, o negócio que eu fiz com esse menino aqui, meu amigo lá de coisa, eu falei, seu filho, Adán, por que você não cantou isso ali, ó? E o Sorrido já tá entrando no carro, disse, não, volta aqui aí, ó, olha a bomba aí. Sem conserto, sem razão.